Se você gosta de receitas e quer emagrecer ou melhorar sua saúde, então você deveria considerar comprar o livro 150 Receitas de Sucesso, também conhecido como o melhor livro de receitas low-carb e cetogênicas da internet. Isso porque esse livro vem com ilustrações, vem com notas sobre adoçantes, sobre incrementos de receitas, conversão de ingredientes e adoçantes, notas sobre gorduras, além, é claro, de diversas receitas, todas elas com foto, ingredientes, modo de preparo, quantidade de carboidratos. Repare, receitas de café da manhã, receitas de salgadinhos, receitas de almoço e jantar. Também temos acompanhamentos, também temos receitas de sobremesa, bolos, bolinho de caneca, pavê, pé de moleque de chocolate, palha italiana, cheesecake, tiramisu, pavê que eu acabei de falar. E temos também receitas de esmures, receitas de drinks e até mesmo receitas de molhos. Então, compre o seu livro, tem frete grátis, basta clicar aqui embaixo no botão que está aparecendo na tela ou pedir o link nos comentários e receba seu livro com frete grátis. E aí